Olá gente amada, hoje nós vamos fazer um arroz saboroso com cenoura, bem prático e ainda soltinho mas aquele arroz que a família inteira gosta, principalmente criança gente, é delicioso e é super fácil e ainda rápido bora lá pra essa delícia né, que é um arroz soltinho e ainda gostoso, bora lá, mas antes se você está chegando agora no nosso canal se você ainda não é inscrito, se inscreva pra fortalecer, dê o seu joinha e faça seus comentários não esquece da nossa página no instagram, arroba coisas de nada, por lá a gente fica muito mais juntinho, bora lá? Se inscreva no canal E agora nós vamos começar a fritar aqui basta uma colher grande de óleo se for o seu arroz com bastante, você pode acrescentar mais óleo esse daqui é suficiente só pra fritar o alho e não ficar muito encharcado lembrando que são dois dentes de alho médio né gente, vocês viram que se você gosta de muito alho, você pode acrescentar mais, lembrando que o tempero ele é a gosto, se você quiser acrescentar a cebola também pode o segredo aqui é esperar dourar o alho, ele fica bem douradinho gente, ele fica aquele sabor, o arroz fica incrível olha, eu não lavo o arroz porque ele é tipo um e aqui eu tenho 300 gramas de arroz e agora eu vou acrescentar sal, sal também a gosto, aqui tem uma colher rasa e aí vai mexendo sempre pra que ele fique bem pra que ele fique bem torradinho o arroz né, pra só depois a gente colocar a água esse é o segredo gente, do arroz ficar soltinho você fazer esse processo de fritura antes de colocar a água, tá, só que tem que mexer sempre pra que ele não venha queimar tá vendo só, já tá ficando meio branquinho e bem soltinho, olha só aí agora nós vamos acrescentar a água a água já está morna como que eu sei a quantidade certa que esse arroz de água ele tem que ficar com o dedo acima do arroz, tá gente um dedo de água acima, então ele tá parecendo aí do arroz, né, então vamos acrescentar mais água e vamos acrescentar a cenoura ralada pronto agora é só esperar, só aguardar cozinhar aqui no fogo baixo, tá, vou abaixar aqui o fogo e vou deixar cozinhando quando eu ver que o arroz cresceu quando eu tiver assim pra apagar o fogo, né, e aí eu destampo agora eu vou deixar tampado até daqui a pouco tá vendo, gente? agora ele tá, ainda ficou duro então o que que eu vou fazer vou acrescentar mais um pouquinho de água, tá então é dessa forma aqui, ó só mais um pouquinho pra que ele, né, fique mais mole um pouco e esperar secar vou tampar mais um pouquinho, né, pra que ele possa amolecer mais rápido olha só, gente o nosso arroz já está pronto como eu sei, como você sabe, Nasa, que o arroz tá pronto, olha ele começa tipo com umas fritadinhas e aí você também, você pode pegar aqui uma colher e vim aqui, ó, abre um buraquinho assim, ó e aí você já vê o fundinho da panela que não tem água olha lá, olha só tá embaçando, tá, gente? mas tá pronto vou desligar e aí eu vou soltar ele e vou mostrar pra vocês tá bem? mas tá pronto o nosso arroz olha só é rápido, gente muito rápido que você faz um arroz desse, tá? é prático também e ainda delicioso gente, tá pronto o nosso arroz então eu vou mostrar aqui pra vocês, né, como ficou a delícia olha só e aí eu já vou soltar olha como ficou bem soltinho é muito prático e fácil, gente tá? você pode fazer aí a quantidade que você, né, pra sua família porque às vezes é uma família grande aqui eu fiz essa quantidade olha só 300 gramas cresceu bastante e ainda olha só como ficou, gente isso daqui, gente, é muito delicioso é muito bom olha só como ficou bem soltinho olha só então é isso aí espero que vocês tenham gostado dessa receita saborosa deliciosa e se você chegou até aqui e você gostou se inscreva pra fortalecer dê o seu joinha e faça os seus comentários e não esquece da nossa página no Instagram arroba coisas de nasa e aí e aí e aí e aí e aí e aí